Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao Energia que Transforma, uma parceria entre a Agência Eixos e a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo e Gás, a Abipip. A gente está direto da Rio OEMES, a ROG 2024, para conversar com o presidente da Abipip, Márcio Félio. Márcio, obrigado pela gentileza de abrir um espaço na sua gira e você vai falar com a gente. Márcio, a gente teve hoje, na abertura do evento, um anúncio do governo da formalização do projeto Potencialize a IP. Como é que a Abipip recebe a notícia da criação do programa, da formalização da criação do programa? A gente recebe com muita alegria, muita satisfação, porque demorou bastante. Foi anunciado em março do ano passado, então praticamente estamos a um ano e meio depois, exatamente setembro, seis meses depois de março, um ano e meio depois. Mas o fato é que nesse período todo teve muitos debates, muitas consultas públicas e se formou uma ideia, talvez há um ano e meio atrás, a área de exploração e produção estava mais sob cheque em função do questionamento de transição energética e tal. E a importância desse setor, pelos diversos organismos internacionais, mostra que é importante a gente ainda buscar essa riqueza no Brasil. Se tornou o item número um de exportação do país esse ano. Então a gente tem essa alegria de ver o olhar do Ministério da Minas e Energia muito importante dar esse prestígio para o setor, para atrair investidores e a gente vivenciar as novas oportunidades. Sejam em fronteiras exploratórias, mas especialmente em revitalizar campos maduros, acumulações marginais. Então potencializa a IP, tapete vermelho para ele. Mas você acredita que a formalização do programa é a demonstração do governo da importância dos produtores independentes para as regiões onde eles atuam, para geração de riqueza, para geração de emprego e renda para essas regiões? É, não foi uma resolução no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética, acho que se buscou isso aí, mas o que foi viável, e eu acho que aí é uma posição do governo, porque senão não sairia isso, criar o potencializa através de uma portaria do próprio Ministério da Minas e Energia. Então mostra a importância que tem e os desafios naturais que existem de ter a convergência em todo o governo. A gente não pode pedir para a área de meio ambiente apoiar, ser signatária. A gente entende, entende e respeita as posições. Então, assim, foi o melhor possível e a gente está muito feliz com essa decisão. Agora, a gente quando olha o impacto e o resultado positivo para a sociedade no entorno de onde essas produções estão acontecendo hoje, a gente consegue, a BPP hoje já consegue quantificar, já consegue mostrar como isso melhora a vida de quem está ali próximo dessas produções? Com certeza, né? As áreas maduras estavam, assim, um pouco deprimidas, né? Até uma certa tristeza estabelecida nos principais polos, né? Carmópolis, Mossoró, Macaé, voltado para o offshore. Então, a gente vê, nesses lugares, uma alegria, uma revitalização, chegada de novos empregos, novas oportunidades, transformações, né? Pessoas que estavam em determinada condição social dão um salto, empreendem, né? Então, pequenas empresas, médias empresas, na cadeia de bens e serviços, no entorno das nossas atividades espalhadas pelo Brasil, que têm um grau maior de produção do que as grandes empresas que estão concentradas, basicamente, no pré-sal, vamos chamar assim, ou alguma outra área marítima, a gente está espalhado em 14 estados. Então, isso impacta esse sentido de uma forma mais abrangente no país. Legal. Márcio, vocês recentemente fizeram uma reivindicação para a Agência Nacional do Petróleo, pedindo um olhar mais atento para as empresas independentes. O que vocês estão enxergando como importante de ser destravado na regulação para que vocês continuem evoluindo nessa produção? É, tem... A agência acabou de colocar aí uma pré-consulta sobre agenda regulatória, né? Então, a gente louva essa iniciativa, mas a gente gostaria que pontos que já estão há 10 anos sendo debatidos, que chegassem a uns finalmente, né? Chegassem a uma decisão, especialmente os pontos que tratam dos incentivos para campos maduros, acumulações marginais, empresas de pequeno e médio porte. E isso também está associado à saída próxima aí de uma decisão sobre a política de preço de referência. Então, a gente quer que a resultante disso tenha um valor positivo para o país, permitindo que riquezas que estão adormecidas, que têm infraestrutura, possam ter uma extensão da vida útil, possam continuar gerando empregos, ampliando esse espectro. Então, esse conjunto de medidas é importante. Além de, por exemplo, a questão de regulamentação de tie-back, que no mar tem entrado projetos importantes, que vão trazer, vamos dizer assim, ganhos usando a infraestrutura existente, gerando mais empregos e... E que revitaliza regiões como Macaé, por exemplo, né? Que tanto sofreu aí com a baixa de investimentos da Petrobras na Bacia do Campos, mas que os independentes estão assumindo esses investimentos. É verdade. Os independentes têm muita imagem associada ao onshore, mas Macaé singoliza essa presença dos independentes, a virada que houve. A gente sente o ânimo que tem na cidade de Macaé, em todo o entorno do Norte Fluminense. Então, a gente fica feliz de participar disso. E eu acho que isso aí é percebido pela sociedade, percebido pelos representantes da sociedade, no Congresso Nacional, nos governos dos diversos estados, nas prefeituras. Então, a gente tem esse apoio e o Potencializa IP vem em uma excelente hora para dar uma força maior ainda. Legal. Márcio, agradeço a sua gentileza por abrir esse espaço na agenda e bater esse papo com a gente. Prazer foi meu. Sucesso para todos aí. Continua acompanhando o Energia que Transforma pelas redes sociais da ABPIP. Obrigado.